A paz, Senhor. A paz. Eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E eu te usar para salvar, e eu te encheri. E eu te encheri, e eu te encheri, e eu te encheri. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu cuido de tudo que te faz chorar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém, agradeço pela oportunidade. Amém.